E no vídeo de hoje, vou tentar fazer feijão pra primeira vez Convidei a Jenny pra gente ir nessa saga junto Não sei se vai dar bom, se vai dar ruim Realmente não sei, nunca tentei fazer feijão antes E você sempre pergunta Ah, porque você nunca come feijão? Hoje vamos tentar fazer e a partir de hoje Se eu conseguir, se a gente conseguir, mano Aí vamos comer no feijão Porque, mano, feijão aparentemente é fácil Mas vai que é difícil pra nós Porque vocês sabem, às vezes uma comida simples A gente erra, queima, queima de novo E vai arrando e vai queimando A escola toca fogo na cozinha Mas graças a Deus não aconteceu o pior Mas é isso, vamos tentar fazer esse feijão hoje Já deixei o feijão de molho, mano Já deixei de molho na água Pelo vídeo que eu peguei a inspiração Tinha que deixar ele de molho pelo menos algumas horas, né? Tá preciosa a panela de pressão, mano Que foi o preço do rim É isso, mano, o ingrediente básico nós temos Que é a panela de pressão Vamos usar pela primeira vez hoje Vamos usar, vamos fazer o teste Ver se ela é realmente boa Como vocês comentaram aí Muita gente comentou que essa panela de pressão é muito boa Temos o feijão E agora vamos ver os temperinhos, né, mano? O vídeo que eu peguei com inspiração Ela usa bacon, calabresa e chá Esse aqui são os três ingredientes do feijão Também, mano, tem frango Vamos fazer um franguinho frito Pra acompanhar o feijão, né? Já vou deixar o frango aqui de molho De molho já Já vou deixar descongelando Pra poder fritar, né? Pra acompanhar com o feijão Então é isso Aqui estão os ingredientes Meu Deus Os ingredientes do feijão Vamos lá, mano Pelo vídeo que eu vi O que acontece? Ela basicamente corta Todos esses temperinhos aqui Em pequenininho Bota dentro da panela de pressão Brita com todos os ingredientes Que é páprica, não sei o que lá Não sei o que Esse ingrediente aqui do potinho, né? Coloca tudo lá dentro Vai misturando com o alho Vai fritando, fritando Depois ela só taca o feijão dentro Com o alho E deixa alguns minutos na panela de pressão E praticamente tá pronto Se for fácil assim Beleza, mas não vou Mas se não for, mano Desse jeito aí Mas vamos tentar fazer desse jeitinho Do vídeo que eu vi Que é o vídeo, mano Do feijão bem simples E vamos assistir junto, mano Basicamente ela coloca na panela O fio de óleo Mistura um negocinho Que eu falei pra vocês Calabresa e bacon Que olha, mistura tudo Coloca os temperinhos Vai fritando Joga o feijão Joga água Aí coloca 30 minutos Tem essa folha de louro também 30 minutos Aí tira E praticamente já tá pronto Aí só coloca isso e tá pronto Se for fácil desse jeito, né? Parece que vai ser muito fácil, velho Então é isso Vamos tentar fazer esse feijão aí Escolhemos 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 Um frango aqui pra nós fazer Pra acompanhar o feijão, mano Peito de frango Peito de frango aí Bem fritinho E suculento Ele faz esses cortes Pra penetrar mais o tempero E ficar mais pronto É, e ficar mais gostoso Então é isso A gente vai atrás só de alguns temperinhos Que tá faltando E o que você acha A gente vai fazer salada também? Sabe, é bom Vamos fazer salada também Então a gente vai sair só pra comprar salada E alguns temperinhos que tá faltando Vamos fazer esse frango Com aquele feijão Já envia pra mim esse vídeo, tá? Pra deixar sal Pronto, mano Esses aqui são os ingredientes Que tão faltando Cebola, tomate Folha de louro E alface americana Que pra gente fazer a saladinha Então vamos atrás desses ingredientes Aqui que tá faltando Pra nós poder voltar pra casa Pra começar a fazer o feijão do zero E depois o frango cremoso E o feijão já deixei aqui Dizendo pro pessoal Que é pra tirar toxina Aquele negócio que faz peidar Bota fé, gente Que deixar o feijão de molho É pra tirar aquele negócio Que faz peidar Dizendo o povo, né? Vamos ver se é verdade Visualização sobre o sofá, mano Olha como ele tá Tá muito bonito Eu achei que ele combinou muito aqui, véi Só tem uma coisa aqui na sala Que tá me incomodando Que eu acho que vocês já até perceberam O tapete, mano Ele tá muito esquisito Por ser grande, sabe? Tá meio que esquisitinho aqui Meio que não tá combinando E também Eu acho Eu acho Não sei vocês Mas eu acho que eu deveria colocar Um tapete menor E um cinza Pra combinar com aqui Por mais que eu coloque aqui, olha Amadeirado Mas aqui eu acho que um cinza Ia combinar mais que essa cor Eu consegui perceber isso Depois que chegou o tapete Eu fiquei com essa sensação Não sei vocês O que vocês acham? Dou uma dica de vocês aí também Então agora Sem mais delongas Vamos lá Vamos lá Então já está sendo a chave do carro Como é que vai? Sem chave Aí você me quebra Aí não tem como Agora sim, mano Partiu Então já está sendo a chave do carro Chegaremos aqui no Costa Tacarente Ou atacadão Vamos comprar os ingredientes Pra nós começar finalmente Fazer esse almoço Vocês sabem que eu vou usar A panela de pressão pela primeira vez também Nunca usei Vou usar a panela de pressão pela primeira vez E eu vou tentar Vamos tentar fazer o feijão pela primeira vez Tudo pela primeira vez hoje Né não? Isso Tudo Tudo pela primeira vez Acontece, mano A gente sempre pega Deixa eu faço aqui pra fazer salada Mas hoje vamos testar esse alface americano aqui Né? Vamos ver se vai dar bom É, tipo uma coisa assim É, tipo um negocinho diferente É, tipo um negocinho diferente É, aquela é mais espalhada Vamos tentar fazer com esse daqui Os cabelos são de cebola Os cabelos são de cebola Os cabelos são de cebola Duas cabelos? Duas ou três, mas isso é muito Três cabeçuda Vamos procurar aqui Três cabeças de cebola Tô levantado Vai, vem, vem Vai, vem É, vai É, porque tá de TPM, mano Tem que melhorar tua TPM Você tem que trabalhar nisso Existe fisioterapia pra isso, viu? Você já pensou em conversar com alguém? Sobre seus problemas? Jenny, sobre seus problemas? Já resolveu conversar com alguém? Já Já pegamos quase tudo Só tá faltando agora a folha de louro Vamos procurar aqui Tem uns temperinhos Aí ó, já achou Aí ó, folha de louro De primeira, de prima nós já achamos Folha de louro, chumichum Isso daí tem lá, mas é bom levar Vai que não tem, né? Vai que né Pra garantia Como vocês podem ver, tá só a folha de louro Pronto, agora pegamos todos os ingredientes Agora é só partir pra casa pra fazer o nosso feijão Com salada e flango Tem suco de uva? Tá tudo lá Só fazer agora, nosso almoço supremo Com feijão cozido Pegamos um carrinho gigante Pra colocar essas besteirinhas Mas é isso, não é diferente de raparig Pra ficar carregando Ah não, direito sem querer, é costume, velho Eu juro que é costume, velho Calma, relaxa, fisioterapia Confere até três, um, dois, três Ai, tum Ah, meu pé Eu tropecei nesse negócio amarelo aí Culpa tu, porque ele me bateu Culpa tu que me bateu, mano Ó, tu para, respira Fisioterapia, viu? Mais uma coisa Passou escondido sem ninguém ver, mano Eu ensacolei nem senti esse bocinho, esse docinho É bom? Tem pelo menos gosto de pão? Deixa eu ver aqui É bom Gostei É um pãozinho recheado dentro, mano É gostoso E aí, abriu o carro nada ainda? Tá contigo, eu só Tá comigo não? Tá Vamos, 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 valendo Olha aí Pegamos já em casa, tá tudo aqui os ingredientes para nós finalmente fazer esse feijão Vamos fazer o que nós comprou isso É, vamos fazer o que nós comprou isso É, vamos fazer o que nós comprou isso Alfaça americana Pimentão, porque de vez em quando nós pesquisas aqui em casa Cimentãozinho na carne é bom Tomate, compramos três tomates Pimperinho, churri Acertou Chumichurri, né? Folha de louco Chumichurri, né? É Tem também cebola, três cebolas E polvilho doce para fazer crepioca De vez em quando Porque aqui está faltando Aí eu já pedi Não é De vez em quando nós fazemos uma crepiocazinha Então está tudo aí Então é isso Vamos começar a botar a mão na massa Vamos começar pelo tutorial Que é colocar a canela no foco Aqui eu vou colocar o temperinho A metade do bacon Ah, essa calabresa aqui tu guarda Essa calabresa eu vou guardar aqui Eu vou que já economizo Isso O chá também eu vou usar a metade do chá Vamos usar esse daqui Só que esse daqui dá para fazer esse feijão de boca Aí isso aqui nós vamos guardar aqui dentro, né? Agora é só meter macho aqui, mano Oxi E eu deixei o outro pedaço aqui Já vou deixar aqui dentro, ó O bacon Depois nós vamos aqui Depois nós vamos lá nessa geladeira Seguindo aqui o processo, mano Olha o que ela faz Ela coloca um fio de óleo E coloca todos os ingredientezinhos cortados Junco com alho, cebola, os temperinhos Tudo cortadinho Aí coloca tudo, mistura bem E depois já está com o feijão Que o feijão é esse aqui Que eu já deixei de molho Já está aqui, eu acho que umas três horas de molho Então, mano Aparentemente está fácil Não é possível que a gente vá errar isso aqui, não Não aceito Nosso primeiro feijão Nós errar, ou queimar, ou sei lá Mas não aceito, né não, gente? Não, não, não Pelo amor de Deus Tem que honrar Ó, mãe Eu prometo pra senhora Que eu não vou queimar isso aqui, viu? Vou honrar o seu feijão Eu não sei como é que a mãe faz Vamos tentar fazer o feijão e não queimar, viu? Gente, tudo cortado O manual já triturou aqui Aí estamos só terminando de cortar o resto dos temperos Pra poder tacar aqui dentro da panela, mano Pra nós poder começar a fazer esse feijão Aí aqui, ó Tudo que eu falei, eu fiquei de escolher esse tamanho aqui Eu acho que está uma porção boa pra gente comer Que não dê pra estragar Porque vocês estão ligados Não pode deixar o feijão pro outro dia Não vai comer hoje nem que seja na força do ódio Meio dia, de noite, café da manhã É, até acabar esse feijão Agora vamos escoar Eu acho que é escoar o nome, né? Escoar aqui esse feijão aqui no crivo Pra tirar toda a água dele, mano Eu acho que já está bom Do jeito que está aqui Está só no ponto de jogar dentro da panela Pra cozinhar Então é isso Vou deixar aqui dentro aqui, ó Só esperar o resto dos temperinhos Pra gente começar já a jogar lá pra dentro da panela É só o tomate que está faltando, né? Só Preparar logo os temperinhos aqui Tem um chamichum Eu não sei quem é que faz mais errado Você é a Dinh Cascavel ou eu? Esse temperinho também aqui é bom, Dinh A mulher joga também um parecido com isso Esse aqui Ela joga esse aqui também Que eu percebi, olha Ela joga só um pouquinho desse, ó Pra dar um gostinho Ligar Eita Ligou Farnilha Botar um fio embaixo Agora um fio de óleo Vamos lá Um fiozinho de óleo Grau Vem esse aqui pra dentro Aí depois desse aqui Vem o alho e a cebola Isso Uma colher aqui Nossa Isso aqui vai dar pro Tassi, isso aqui vai dar pro Tá Ó Gente, que lindo Meu Deus Tá ficando muito bonito Agora vem cá Vou trocar por essa daqui Porque essa daqui, mano Vocês estão ligados Que isso daqui se lhe põe Pra não ganhar a panela Então vamos colocar aqui os temperinhos Agosto Olha aqui dentro Eu acho que tá bom, né? Olha isso Até liguei o flash aqui pra vocês verem, ó Aí o Willi tá colocando com o tempero Não coloca muito de pimenta, tá? É, Jane Uma dúvida É tempero agosto Por que que não é tempero setembro ou outubro? Tem que ser agosto Nossa, que bosta Ah, tá Nossa, ele Que medo, hein? Que merda de piada Nossa, então tá melhor, não? Não, não tem Não, não tem Eu prometo que na próxima piada Eu vou melhorar Ó o chamichui Vamos colocar um chamichui Agosto também Não é setembro, nem outubro, nem novembro Agosto, tá bom? E agora é só mexer Jane, olha o cheiro disso, véi Nossa, ele Tá muito cheiroso, mano Nossa, tá mesmo Ó o cheirinho Ó, mãe Tá com o cheirinho de comida de nós, viu? Tá Tá perfeito Sinto orgulho de nós Mãe da Jane Cascavel E a mãe também tá em Macapá É Eu acho que ela tá bom Ela já refogou, né? Sim, tá bom Pimentão, tomate Tomate Mistura, misturando Vai misturando bem Agora vamos tacar o feijão aqui dentro, ó aí, Jane Aham Feijãozinho Foi, feijão Nossa, tá ficando muito bonito, véi Agora mexe de novo Mexe, mexe, mexe com as mantes Aí agora eu acho que ela coloca a água e as folhas de novo Que isso Mas é bom confirmar, né? Nossa, tá lindo Tá lindo, tá lindo, tá muito lindo Achei bonito, viu? Coisa que eu ia esquecendo O mais importante O sal Sal, né, mãe? Então coloca muito ali Agosto também, no setembro, no outubro, é agosto De novo Ó, já vou enchendo aqui o copo de água Pode jogar? Pode jogar Taca a água aí, ó Eita Mas aí tem que cobrir de água Tem que cobrir, né? Então vamos cobrir Só pra cobrir, né? O copo também cobriu Melhor pra colocar mais Porque a gente vai cozinhar Isso, pronto E agora vamos colocar aqui, olha Uma folhinha aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Pronto Agora é a parte mais importante Vamos transpar Transpar Vamos fazer arroz com cenoura aqui? Pra ficar bem colorido É, vamos fazer Arroz com cenoura é bom Arroz com cenoura é muito gostoso Isso, vamos fazer arroz com cenoura Pra comer com feijão Deixa eu ver o que mais E até o flango A salada e o flango E o flango Então é isso Hoje o almoço vai ser toque Toque aí então Meninas e mulheres Quem é que sabe o que quer? Eu fiz uma batatinha frita Será? Eu ia ficar um prato bonito Arroz, feijão Vamos fazer um pouquinho Vamos fazer um pouquinho Então Vamos fazer um pouquinho De batata frita Pra ficar bom Pra ficar top E é isso, mano Aproveitando que vamos fazer Batata frita Vamos estrear isso aqui, olha Eu não lembro quem foi Vou ter que assistir o vídeo Mas quem me deu bem Desculpa, velho Sou muito desastrada, mano E porra, e agora, velho Fica aqui, hein Vou fingir que ela tá de boa Tô triste, tô Mas é a vida, né Fazer o quê? Olha os pedacinhos dela aqui, gente Ah, não, velho É sentar e chorar mesmo Vou deixar os caquinhos aqui, mano Que depois eu vou tentar reemendar Eu vejo o que dá pra fazer depois Pra vocês terem noção Eu nunca usei, mano Nunca usei Nunca fiz um negocinho lá De nada De pão De esquentei nada Igual na garrafa Eu nunca usei a garrafa Pra colocar água E quebrei naquele dia lá Que eu tava abrindo Eu tenho que melhorar nisso, mano Eu tenho que melhorar nisso Tem que ser mais atento Tem que fazer as coisas com mais calma Eu sei que eu faço as coisas aceleradas Isso é um defeito meu Mas é isso, mano Acontece Esperar a panela agora pegar pressão E chorar aqui pelo leite derramado A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu tô chorando Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Enquanto isso Olha aqui o cheirinho Sente lá Sente o nosso cheiro pra tu ver Mano, tá um cheirinho de calabresa De feijão mesmo Ah, de feijão Né? Feijão Toca aí, toca aí Agora vamos aqui Segura, segura Vamos aqui Cortar o amor Não, nós vamos cortar a primeira cenoura Pode colocar na roja Porque eles são muito gostosos Vamos colocar isso aqui no arroz Mas vamos logo deixar essa, essa, esse Ai meu Deus Essa panela aqui no fogo Junto com isso daqui Um fio de óleo e o arroz O processo já faz, né? É o mesmo pra fazer arroz Vamos jogar aqui a cebola Com o dente de alho, né? Que a Jenny cortou Um fiozinho de óleo Maroto O fio de óleo foi Agora é só levar ao fogo E fritar um pouquinho O que é que foi assim? Ele, olha só Ele tava indo guardar O negocinho de louro Deixa eu cair tudo no chão Não, mãe, hoje tá... Ai eu vi a santa caindo E aí? O que que tá olhando? Hoje tá complicado Quebrei a sanduicheira Derramou os cremes Ô meu Deus, por favor Minha ajuda não tem mais trato O que é isso, meu Deus? O que tá bom? O que é do Elif? Mas olha só, gente Já colocamos aqui o arroz por cenoura O feijão tá cozinhando E agora vamos fazer a carne Olha ele Vamos temperar e fazer o frango agora Olha como que ele fez, mano Ele corta, enche O tempero penetrar melhor Basicamente é isso Cortadinho Joga o tempero e frita É só isso, mano Basicamente é isso Vamos fazer isso nesse frango aqui Pra acompanhar o feijão E o arroz E a salada E a batata frita Ainda tem batata frita Então é isso E a salada A gente fechindo lá Fazendo o frango E olha o que aconteceu Vamos ver A gente tava queimando Agora vamos pro lado Pra ver se tá bom É, vamos ver se tá bom já Vamos tá duro ainda Tá bom? Tá bom? Vamos só mexer aqui então Essa concha aqui, né? Vamos misturar Não, tá bom É só não pegar a parte queimada, né? É, tá ótimo Queimou não Ele tá secando aqui agora Ó, ficou lindo o arroz assim, ó Do coco Bem coloridinho Bem colorido Já tá 23 minutos Do feijão lá no fogo, mano Vamos esperar quando tá aqui Os 30 minutos Pra nós poder É, tirar da pressão E ver como que tá dentro Eu já tô ansioso pra ver, mano Agora, mano, a gente vai pra parte do frango Vamos finalmente fritar o frango Porque o feijão lá tá quase pronto Ela tá com 5 minutinhos O arroz tá pronto Tá só secando Vamos fritar agora o frango Que já tá temperado A gente pode ver temperadinho Agora só falta fritar E depois fazer a batata Já peguei o óleo já Agora é só botar na frigideira Vamos tacar mais um fio de óleo aí na frigideira, né? Churicar Fogo ligado Fiozinho de óleo E voltamos à cozinha, né? Você gostar Saudade de fazer comida assim Véio com vocês Saudade Bateu aqui, tá aqui, mano? Trinta minutos Agora vamos desligar aqui, né? E agora vai ter que... Calma, não abre ainda aí É, vai ter que esperar Aqui, né? Eu faço assim, igual mãe, ó Pega uma outra coisa lá aí Pega essa daqui pra não arranhar Pra cá, não é melhor que ficar de casa? Não, não, não Deixa aqui Pera, será? Sim, não, não É, e até foi? Ô, minha Nutella Tô com Nutella, velho Jó, tomando E olha só o franguinho Tá sendo feito Franguinho, friturinho E o arroz Aí, só que ela agora Olha, só o que? Cheirinho bom Alguns momentos depois Agora é a hora da verdade A hora de abrir aqui Só o frango Aí agora, agora, agora Nossa, velho Só que secou a água, né? Ah, sim, deixa eu ver aqui Que estranho, velho Eu te falei aquele sacado Tem que colocar muita água Não, gente, tem água ainda ainda, ó Tem um pouquinho d'água lá dentro Sim Mas que tá de boa, velho Ó Mas tem que ver se tá duro, vida Vê aí se tá duro É, vamos ver agora Agora é a hora de provar Deixa eu sentir aqui Deixa eu provar Pegar aqui a colherzinha Que faz trocar o terror E o resto não faz, né? Olha só Colocou, não Colocou, não Colocou, vai Tá aí, ó Tá duro? Muito duro Tá duro Te falei Ó Tem que colocar bastante água Só que a gente provar pra tu ver Além de duro, aí tá um pouquinho salgado Mas deve ter sido por causa do chá Hora da verdade Tá um pouquinho duro, né? Uhum Mano, agora vamos colocar mais um copão desse de água E deixar mais uns 10 minutinhos, né? Mas tá muito gostoso, mano Mais um Nós deixa 10 ou 15 minutos? 15, né? A metade de 30 É Vamos deixar 15 minutos De 15 a 20 minutos De 15 a 20 minutos Só fechar Fechou? Desde aqui Pronto Ligou? Tá Enquanto ela tá ligando lá Já tô virando aqui o frango E é isso, mano Faz uma coisa Ou faz outra Uma observação, mano Que eu percebi aí no feijão Ficou um pouquinho salgado Mas porque a água abaixou muito Consequentemente No tempo que ficou meia hora A água abaixou muito Como a gente colocou bastante água Vai espalhar mais o sal E vai ficar tipo bem Um sabor bem gostosinho Entendeu? Porque a gente colocou 2 copões de água Vamos deixar 15 minutos Isso, você colocou aí, Dini? O cronômetro? Tá, vou botar aí agora Coloca aí 15 Vamos deixar 15 minutinhos Só pro feijão terminar Não, 20, papá Pra ter certeza que o feijão vai cozinhar bem, né? Vamos deixar uns 20 minutinhos E é isso, mano Vai dar certo, tá? Tô ficando satisfeito com a nossa receita Tá dando certo até agora Nada de ruim aconteceu É só questão de esperar mesmo agora O tempo pro feijão literalmente cozinhar por completo É o tempo que faz a salada e a batatinha frita Isso Vou fazer logo a batatinha frita aqui Pronto Então fechou Tá perfeito Perfeito o frango? Deixa eu ver aí Sério, sério, sério Tá molinho? Tá Caraca, Dini Acabou de provar o frango aqui, mano Deixa eu provar aqui agora Nossa, tá perfeito Perfeito Acabou de provar Bora ver se o flango tá bom, mano O flanguinho Nossa, gente Tá muito gostoso O temperinho espalhou muito bem na carne Dá pra você sentir o saborzinho Eu vou usar essa estratégia De cortar sempre a carne assim ao meio Igual ele fez O tempero espalhar Tá quase tudo pronto Tá só a salada e a batatinha frita Já vou meter mais aqui na batatinha Eu já vou pegar aqui a batatinha frita com ele Gente, a carne acabou Ficou só a carne moída ali Olha ali Só a carne moída Não tem mais carne Só a carne moída A conta do mês, mano O resto mortais pode ser Já foi Mas nós estamos comendo muito bem, não é, Elin? Sim Nós estamos comendo muito bem na cozinha A gente parou de fazer compra assim Tipo, comer, comer na rua Pedir i-food É só de vez em nunca que nós pedimos Por incrível que pareça Só nos vídeos que a gente tá gravando Que a gente vai comer Mas os dias em off A gente tá comendo sempre... Cara, a gente tá comendo muito bem Almoço, xanta Nós estamos nos alimentando bem Sim, estamos nos alimentando bem E agora que aprendemos a fazer feijão, né, Elin? Boa, melhor ainda que a gente vai... Ô, Elin, homem! É, pô, que agora a gente vai conseguir fazer o feijão Com o rodinho pra vocês E na Lifefly é só assim E já virou rotina cozinhar Tipo, todo dia nós cozinhamos Nós inventamos alguma receita Quando, né, eu e o Elin Ontem o Elin não gravou Mas ontem ele fez estrogonofe de estrogonofe É, velho, por isso que é bom A gente sempre gravar uma receita pra vocês Porque, tipo, a gente já fica com a receita na cabeça Vai lá e só faz Sim Tipo, estrogonofe eu fiz de boa, mano De boa Eu não errei nada Ficou perfeito o estrogonofe Ficou incrível o estrogonofe ontem Aqui, ó, mano Na Lifefly eu costumo deixar assim mesmo Já taco lá dentro E a manteiga, tu gosta de passar manteiga? Se eu tô fazendo o certo ou não Eu não sei Mas assim dá certo Eu faço assim Quando ela começa a assar Aí eu vou passando a manteiga com um pincelzinho Aí eu vou passando manteiga E também eu jogo um pouquinho de orégano, mano Nossa, fica incrível Fica incrível Batata fica com sabãozinho da manteiga A manteigada com mais orégano fica perfeita E é isso Agora vamos desligar aqui, mano De melhor forro Já passou o tempo certinho 20 minutos Eita, 15 gramas E agora vamos esperar Seja o que Deus quiser Mas agora fica bom E pôr ali pela vela de pressão Olha aí, mãe 19 minutos Deu certo Agora vamos tirar aqui, né Pra ver se ficou bom realmente Nossa, agora tá com caldinho, Dini Agora, meus amores Olha isso aqui Olha só, mano Olha isso, gente Que delícia Agora tá, mano Tá perfeito Agora vamos provar, né Vamos ver como é que tá o sabor Agora sim, ó Arroz, frango e batata Frito 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 Olha esse caldinho Que delícia Vamos ver agora Hora da verdade Hora de provar Nossa, velho Não, velho Eu tenho que provar Tá quente Eu tenho que provar, gente Vai, vai Vou provar agora Aquele negócio que eu falei pra você Do sal, mano Acabou Agora tá, o sabor Tá bem uniforme Tá com gostinho misturado De tudo, o bacon da calabresa Do chá Que tá muito gostoso Três Dois Né? Tá bem molinho o feijão Perfeito Conseguimos acertar no feijão Graças a Deus Jane Cascavel Mais uma missão cumprida Pode lá Mais um desafio cumprido Mais uma receita Pra adicionar na nossa culinária De ferro das cozinhas Conseguimos fazer o feijão Sem tocar fogo na casa Olha, ó Tá vendo? Deu certo Então é isso Agora só a batatinha frita aqui Pra nós poder arrumar mesmo A salada já está pronta Ó, a salada aqui Ó, a saladinha natural Vem com a salada Arrasou Não, mas tá bom Não vai comer A boa nós fica fit E é isso, mano Daqui a pouco nós vamos montar a mesa Com tudo pronto E o resultado foi assim, mano Esse aqui é o feijão Que a gente pegou Como inspiração E esse aqui é o nosso Olha como que ficou, mano A qualidade Ficou bem parecido Ó a batatinha frita lá também Ter salada Com direito a tudo, mano Frango, arroz, suco Tudo certinho Os pratos pra nós comer Já estão aí E agora é só você sozinho comer O prato da gata Vamos ver agora o sabor Prova aí Já dá o veredito Olha como ficou O prato ficou bonitão Arroz, feijão Completo Tá muito fitness ali Olha essa franinha Tá igual um prato de restaurante mesmo Bem top Vamos provar Bem colorido Eu gosto bastante de caldo de feijão Isso Tem dois mil Ficou bom? Caraca O frango Nós que fizemos Nós que fizemos Nós arrasamos Franguinho, parabéns Menino, rapaz Sabe o que faz Menina, mulher Que sabe o que quer Deu bom Perfeito Terror das cozinhas nunca mais, hein Estamos só acertando agora Nas comidas Graças a Deus E a batatinha? Bom, tá incrível Sério Vou montar o meu aqui rapidão Vamos lá Um arrozinho Bem sequinho, ó gente Igual tu falou mesmo Cara, olha esse prato Olha esse franguinho, gente Agora aqui no meu feijão Mano, eu gosto de feijão assim Bem, uma grande coisa, né Vou colocar aqui, olha Até a folha Até a folha vai junto Vou comer a folha junto também Batatinha Vou deixar a batatinha bem aqui Pra não molhar no feijão Isso aqui bem queimadinho Que eu gosto de queimado Mas isso aqui Perfeito E agora o que que tá faltando? Salada, né Vamos de saladinho Colocar a salada aqui Nossa, é muito bom Vai ser esse daqui E fica bonito no prato, né Sim Tá aí, mano Olha esse prato Perfeito Vamos provar aqui Prato de prevereiro ali Prato de prevereiro Vamos lá Vamos provar agora A hora da verdade Gente, incrível Meu Deus Calabresinha Um charme Nossa, mano Tá muito bom Vamos ver o frango agora Perfeito O frango tá incrível Perfeito também Agora a batatinha Bem crocante também Perfeito, mano Lá pro Veredito, mano Você lembra do negócio do sal Que eu tinha falado? Cabou Tá incrível, incrível, incrível O feijão Não tá mais aquele salzão Tá bem Não Harmônico o sabor Tá com tudo Tá com calabresa Com beijo Mano, tá incrível A saladinha Bem salgadinha também Bem gostosinho O meu nome Isso daqui Alface americana Nossa, velho O alface também Tá muito bom Nós que fez eles É incrível Tem comentário Nós tá arrasando Na cozinha Tire um chapéu Pro menino Rapaz Sabe o que faz Pro menino A mulher que sabe o que é Olha Olha Incrível, mano Incrível Incrível Não sobra o feijão Não sobra o feijão Não faz com a noite Né? Tá junto Aí o que acontece Vou mostrar aqui pra vocês Mano, já guardei o feijão aqui Pra aqui na panela de impressão Sobrou bastante Então vai dar pra comer Hoje, hoje à noite ainda Talvez ainda sobe pra amanhã, né? Hoje nós matamos ele É, hoje nós matamos ele Eu acho É, não, vai dar certo E olha que nós fez pouquinho, mano Não foi tanto feijão assim não Então é isso, mano Graças a Deus Conseguimos finalmente fazer o feijão Pela primeira vez Consegui aqui Não queimou nada Não queimou nada Foi perfeito Incrível Fizemos completo Com batata Com frango Com o que lá Com o que lá Com o que lá Com o que lá Com o tudo Completinho, mano Ficou igual comida mesmo De restaurante É, espero muito que vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa o like Se for, deixa o like Se for, fica no canal Que é isso, beijão